Poderoso, grandioso, meu Senhor E rendo aos Teus pés com tudo o que sou Encontra em mim, ó Deus, um verdadeiro adorador Digno Tu és da minha adoração És o meu maior tesouro, Deus, Tu és minha canção E rendo aos Teus pés com tudo o que sou Encontra em mim, ó Deus, um verdadeiro adorador Digno Tu és da minha adoração És o meu maior tesouro, Deus, Tu és minha canção És o meu maior tesouro, Deus, Tu és minha canção Uh, 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 uh Obrigado.